Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo em paz, tudo na paz do Senhor. Espero que esteja tudo com saúde. E hoje eu vou estar fazendo uma receitinha de óleo de oliva com gengibre. E eu vou passar pra vocês passo a passo e os benefícios que a gengibre e o óleo de oliva faz, tá bom? Então, daqui um pouquinho eu volto a passo a passo com vocês. Então, vamos começar. E eu estou hoje aqui na minha mãe. Vim aqui ficar com ela, dormi com ela. E ela já é uma pessoa de idade, né? Já tá com 82 anos. E hoje eu vim aqui ficar com ela e vim fazer essa receitinha pra ela mesmo. Porque a gente lá em casa fez e tá dando ótimo resultado. E eu resolvi colocar pra vocês, meus seguidores, meus amores, pra vocês fazerem e verem que excelente. E depois de ele pronto, eu vou dar a propriedade que esse remédio faz pra gente. Tá bom, meus amores? Então, em primeiro lugar, quem quiser pode picar ele picadinho. Mas eu vou ralar ele nesse ralinho aqui. E depois eu vou colocar... Quem quiser fazer com mais quantidade, faça. Eu vou só fazer com esse pedacinho aqui. Porque eu vou fazer só com 100 gramas de óleo de oliva. Mas quem quiser fazer com mais quantidade, pra mais pessoas, pode fazer com 200 gramas. E um pedacinho maior da gengibre. Uma gengibre bem boa. Bem novinha, tá, gente? Gente, então eu vou ralar aqui. Pra ele soltar mais o aroma, né? Fica melhor, gente. É um maravilhoso remédio natural. Olha, ele tem vários benefícios. Vocês vão amar fazer esse remédio. Esse óleo para tomar. Eu vou dar as dicas certinhas. A quantidade de gotas que vão ter que tomar. As propriedades que a gengibre e o óleo de oliva tem. Só que eu vou ralar ele aqui. E vou levar no forno. 150 graus. E vou deixar ele ali. Pelo menos umas duas horas. E depois eu volto de novo com vocês, né? Pra dar mais detalhe. E o benefício desse excelente óleo de gengibre com óleo de oliva. Ó, a gente tá bem raladinho. Uma casquinha aqui. A gente lava bem lavadinho a gengibre. Não precisa tirar a pelezinha, tá? E aqui eu tenho 100 ml de óleo de oliva. Eu vou despejar. E vou levar pro forno. Ó, eu vou colocar ele no forno. Vocês dá pra ver? Vou colocar ele aqui no forno. E vou deixar ele aqui em 150 graus. Por duas horas. Tá bom, meus amores? Depois eu volto mostrar pra vocês o resultado. Olá, pessoal. Estou de volta. Aqui está a gengibre. Já duas horas no forno. Agora eu vou botar ela escorrer. Tem que ser em pote esterilizado. De vidro. Vou coar ela. Bem coadinha. E vou rapar bem arrapadinho. A nossa forminha, né? Porque a vida não tá fácil pra ninguém, né? Vamos limpar bem. Pra aproveitar bem, né? Porque o óleo de oliva não é muito barato, né, gente? Olá, gente. Aqui, então, estou de volta. Eu vou mostrar pra vocês, geralmente, como é que a gente aqui usa o óleo de gengibre. E como eu fiz aquela gravação, né? Eu fiz lá na minha mãe. Já fiz pra deixar pra ela. E eu tenho aqui em casa. Daí é assim. É tomado duas a três vezes ao dia, né? Bota um pouquinho d'água numa xícara. E a gente sempre faz assim. Mexe bem no potezinho. E pinga umas duas, três gotinhas na água. Vai sair. A gente dá uma mexidinha. E toma. E tem vários benefícios. Pra dores musculares. Pra dor de garganta. Bom pro digestivo. Eu vou deixar tudo escrito na descrição abaixo do vídeo. Tá bom, meus amores? Deus de já, eu quero agradecer a todos. Espero que gostem dessa receita. Façam que é ótima. Nós estamos usando. Fiz pra minha mãe. E ela está adorando tomar esse óleo de gengibre feito em casa. É uma maravilha, gente. Façam aí que vocês vão amar. Deus de já, então, meu muito obrigado. E até a próxima receita. Um forte abraço no coração de cada um.